Jogadeiro Volto feliz quando ouço Minha sereia cantar Mamãe é filha de um velho jangadeiro Papai com pouco dinheiro comprou um barco também E certo dia lá na praia se contaram Foi aí que começaram a se amar e querer bem Sou jangadeiro E eu sou do mar Volto feliz quando ouço Minha sereia cantar Não tenho medo do vento E leva onda nem do mar Quando estronda provocando um desafio E lá vou eu no meu barco de saudade Enfrentando a tempestade no oceano pra ver Sou jangadeiro E eu sou do mar Volto feliz quando ouço Minha sereia cantar Canta sereia, minha sereia encantada Tua voz é a voz da fada que jamais vou esquecer Quando tu cantas me faz lembrar de um alguém Que eu amei e quis bem Mas só me fez padecer Sou jangadeiro E eu sou do mar Volto feliz quando ouço Minha sereia cantar Essa sereia que eu trato com respeito Pode tirar do meu peito Essa saudade sem fim Enquanto não vem acabar minhas mágoas Lá vou eu por entre as águas Me feliz cantando assim Sou jangadeiro E eu sou do mar Volto feliz quando ouço Minha sereia cantar Sou jangadeiro Eu sou do mar Volto feliz quando ouço Minha sereia cantar 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 Minha sereia cantar